Oto medo, oto medo, oto medo é uma cena aqui Oto medo, oto medo, oto medo é uma cena aqui Oto medo, oto medo é uma cena aqui Oto medo, oto medo, oto medo Música 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 . . . Eu não assisto. Pؤlas-me, pؤlas-me, Adam e Kimi Inscreva-se no canal Foto & Bento É mim no Massista Foto & Bento De mim não me assista Tchau, tchau